Não tem nada pra me dizer? Eu odeio toda essa cidade que encontrei. Daqui até Vitória, de Vitória até o Rio. Perguntei tudo quanto foi canto, andei sem parar. Ela não quer ser achada, dona Generosa. Ela não quer ser achada. Eu te acho, não tive culpa. Fiquei sem comer, fiquei sem dormir pra economizar dinheiro e ir mais longe. Deixa ela também. Ela tá desagorçoada por causa do que aconteceu com o pai. Eu não devia ter voltado. Não fala isso também. Pelo amor de Deus, não fala isso. Com você aqui eu me sinto mais segura. Eu vou esquentar uma água pra você poder se banhar. Teve uma hora que eu pensei no Ciatina. Nas coisas que você me disse. O dia que ela quiser, e achar que deve, ela volta sozinha. Eu tô com muita pena da mãe também. Por causa de umas coisas que ela disse. Eu nunca que tinha entendido o tamanho da dor dela. Nem da tua. Eu jurei pra mim mesmo que eu vou arrancar ela do meu coração. E vou recomeçar minha vida. Eu vou ficar torcendo pra você conseguir isso também. Vou ficar torcendo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Luiz? Neko? O que você está fazendo aqui? Eu vim atrás dela. Dela quem? Tá belinha, ora. Ora, Neko, você ficou maluco. Ela está no Rio de Janeiro. Não, ela voltou. Quem foi que lhe disse isso? O Zaqueu. Neko, e você vai atrás do que o Zaqueu disse? O Zaqueu disse que o Chico e a Azuca trouxeram ela até aqui. Onde é o quarto dela, Luiz? É ali do outro lado. Mas a Azuca quem está lá? O Zaqueu disse que o Zaqueu disse que o Zaqueu disse, Zucca! Me desculpe, Zucca. Eu não disse? Acorda, Belinha. Belinha, o neco tá aí fora. Quem? O neco tá aí debaixo da tua janela. O primo levou o seu Felício junto com Tobias para a Vila da Mata. Eu tenho minhas dúvidas se ele escapa dessa. Eu sei, eu estive lá conversando com a dona generosa. O diabo do Zaqueu espalhou por aí que foi Tocaia. Ele teve um mau súbito. Quem sabe o coração. O Zaqueu fala demais. Aliás, foi ele que disse que a Belinha estava aqui. Se ela tivesse voltado, eu saberia. Anda, Belinha, ele vai acabar indo embora. Eu não devia fazer isso. Eu jurei pra minha mãe, Zucca. Mãe, ele devia ir atrás de você. Eu não sei que foi atrás dele. Amanhã eu pego o Zaqueu de jeito. Vem té, Luiz. Vem té. Neco! Belinha! Luiz! Belinha! Belinha!